Ainda na rodovia, só que dessa vez na cidade de Santa Bárbara do Leste, um acidente foi registrado na manhã deste domingo. Uma carreta carregada com carne tombou as margens da rodovia. O motorista foi conduzido para atendimento médico em Caratinga pela Eco Rio Minas e apresentava dores nas pernas. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e ficará a cargo da apuração, as causas e as circunstâncias desse acidente.